No vídeo de hoje, rapaziada, nós vamos fazer uma resenha lá na Nuke Garage, que é a oficina onde eu vou fazer o meu motor turbo Ou pra essa combina, ou pra um outro carro que eu vou escolher Então bora lá, que hoje o vídeo vai estar bem bacana Pra você que não é de São Paulo, dá uma olhada aí Rio Pinheiros Rio Pinheiros atravessa a cidade de fora a fora, desde aqui da Zona Sul até na Zona Leste É um rio que corta aí, começando aqui, Rio Pinheiros Sem medo ali no Rio Tietê, inclusa toda a cidade, interior de São Paulo, por aí afora Cheguei na Nuke Garage, olha aí o carro do nosso amigo Kaká A combina tá estacionada ali, olha só os projetinhos que estão em andamento na Nuke Garage Brasília do nosso amigo Thiago tá aqui, a Brasília aqui vai ser turbo O Kaká tá ali já fazendo a manutençãozinha numa Brasília top das galáxias Olha aqui outro carrinho top, olha só, turbo hein? Turbão Olha aí, Kaká tá ali, Gilmar, e aí, filme forte? Bora Olha o Kaká aí de novo, sempre arrumando um carro Olha, 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 olha Nosso amigo Edu Carioca, e aí Edu? Só alegria Filho forte? Só alegria Isso aí Olha aí, outro projetinho em andamento Top, olha isso aqui Olha só, esses escapamentos, turma Olha só, que lindo, né? Show de bola Outro Fusca por aqui Kombi, que o Piu tá ali desmontado Aí vai chegar esse daqui também, olha, presta atenção Essa daqui, olha, é uma Saveiro a ar Relíquia esse carro aqui, hein? Saveirinho a ar A Fusca do nosso amigo Gilmazinho, né? Outro Fusca aqui Mais Fusca E assim a gente vai Começando o dia Da resenha aqui na Lua Garage Olha o Miguelzinho E aqui eu vou mostrar pra vocês Tô mandando ali, ó Presta atenção no que eles vão fazer Olha ali, ó Nem só de motor A ar a gente vive Olha ali, ó Vai sair uma galinhada Que o nosso amigo Gilberto vai fazer E aqui, ó Vai sair Um churrasquinho Então, bora lá Porque hoje o dia promete Aproveitar com os meninos Ligaram Escuta a sinfonia desse motor Coisa linda, né? E aí o Cacá Que eu estou ali Embaixo do carro Vocês acompanharam aí No vídeo anterior Que a gente está Comprando as peças Pra turbinar o carro, né? Tem um meu amigo aqui Que vai turbinar o carro também O outro ali já está Com o carro turbinado Aí está um dos Dos autores Que vai mexer nos carros E está ali só rindo Das peças que a gente está comprando Porque eu vou falar uma coisa pra você É um saco sem fundo Esse negócio É peça demais Que você tem que comprar Meu Deus do céu, cara Eu não aguento mais, cara É muita peça E aí, Daniel? O que você acha? Eu já estava terminado, né? Agora inventaram a moda As peças que a gente está comprando Com o nosso carro Que roda fônica Aqui no cheno dele Ele vai colocar Já que ele está no meio Vai todo mundo Ele está ali, ó Só nós compras Ele gosta de comprar Tem um cartão black ali Que compra tudo sem limite Mais um que deu certo Está tudo sob controle Na galinhada Do seu Gilberto O que aconteceu aí, seu Gilberto? O que aconteceu, seu Gilberto? Quando vai nós aí? Salsinha? Hã? Aí, ó Ou você que não está sabendo Ver as coisas Eu quero atrás de um quilo De salsinha Cinco reais Isso aí Ó, Gilberto Ó, Gilberto Sabe comprar com isso não, Gilberto? Se ele quiser Você pode não comprar Você tem empregado aqui? O que empregado você tem aqui? Empregado não É fozinho É fozinho É fozinho É fozinho É fozinho Eu sei o que você falou Tu ele não quer dizer E a panela está aqui no fogo Aqui, ó E aí, seu Gilberto? Opa Como é que é? Vai sair? Está na reta final, então, agora Está na reta final Só está podendo chegar o agosto É demorado, na verdade É o almoço e é café na tarde? Ó, como é, garoto? Essa é a resenha de sábado Aqui na Louco Garage Olha aí, ó Um toque final aqui, ó Um toque final seria o coentro Mas aí trouxeram salsinha É, vai por dentro Olha, meu Deus, hein Rapaz Cadê? 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 E aí, Cacá? Mostra pra nós aí, Cacá Olha aqui, pô Dá pra virar Olha que bonita combi do cara Cacá Cacá vai virar o carro aqui Pra colocar o somzinho Pra nós Olha que combi marota Bacaninha do nosso amigo Feio Mais conhecido como Feio Acabou de chegar Na resenha de sabadão Olha o outro aqui como é que está, ó Mais uma, senhor Gilberto? Mais uma, mais uma Mais uma? Mais uma Sem miséria E é isso aqui, gente Rapaziada Olha Obra do nosso amigo aqui, ó Olha lá Obra do nosso amigo, Gilberto Olha Meu Deus, ó Olha Tá derretendo, hein Aí ninguém aguenta, né, senhor Gilberto? Nada Só fui pro abraço Ô, senhor Gilberto Oi Não É, meus amigos Isso aqui ninguém passa por, né Aqui, 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 aqui Olha aqui Olha Olha aí, senhor Gilberto Boa Boa Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ziga esse alarme aí, pelo amor de Deus Dá mão aí, dá mão aí Dá pra mandar mão aí Deixa eu pôr aqui pra provar aqui também Nosso amigo Com problemas de fusível Dá o diretor lá pra você Tá lá Tá aqui Dá não, mas dá pra deixar assim Isso aqui Diga o som pra ele Você tá no lugar sério Tá pegando a passagem do diabo E aí, já é Ih, o pessoal já começou aqui já, hein Silberto, e aí, Silberto Olha Rapaz Quem quer, quem quer Quem quer, chega Agora sim, hein Olha Tiagão já tá na fila Tiozinho, fica filmando aí que você vai ver Eu vou parar de filmar Tiago chegar aí já Acabou Oi, meu amigo Olha lá, vai vendo Vai vendo E aí, Tiagão Só o mel Da última vez que ele teve a galinhada aqui Ficou uma hora e meia do lado da panela Caramba, Tiagão Tiago, tá no apetite, hein Olha o tamanho dele também Ah, vou parar, vou parar Vou entrar na fila Vou entrar na fila Fica filmando aí, Tiago Olha Meu Deus, hein Não, eu vou entrar na fila Vou entrar na fila Bom, galera Agora eu vou dar uma pausa Pra poder comer Porque senão eu vou pegar sem a galinhada do nosso amigo Daqui a pouco a gente volta Todo mundo já ouçou A barriguinha cheia Olha lá, como é que ele tá Bom, rapaziada Esse daí foi o nosso sabadão Lá com a resenha do pessoal da Look Garage Da Fusqueiro da Sul São uma turma muito gente boa Muito bacana É onde eu faço lá na Look Garage A manutenção do meu carro Que por sinal eu recomendo muito Se você for fazer manutenção no Cerro Coles Levar lá pro pessoal Que os caras são especialistas Nesses motores Seja ele mecânico original Preparado, aspirado Preparado turbo Injeção eletrônica Carbonado Eles dão aquele talento pra vocês Lá no Cerro Coles Acabei de chegar em casa Vou cobrir a combinha Acabei de estacionar ela aqui Mostrar um pouquinho dela pra vocês A combinha já tá aqui Vocês podem ver ali em cima ali, ó Tem a capa Vou cobrir ela hoje Porque hoje ela já tá limpinha, tá Pretinha nos pneus Tá preparadinha pra dar um rolezinho Mas a gente sabe que essa combinha Precisa fazer uma reforma nela Grande, né turma Muita coisa pra fazer na combinha Eu quero reformar Mas tá difícil Da gente encostar o carro Pra poder fazer ele Num tempo Que a gente julga Considerável, né Não que passe Seis meses Oito meses O carro numa Oficina Vocês podem ver, ó Cheia de detalhezinho Pra gente arrumar nesse carro Aqui atrás eu já bati Quatro vezes Num paranum Da árvore Não mexi mais Motorzão daqui Filho forte Se Deus Se Deus Nosso Senhor É muito bacana Dar que esse carro Nas estradas Serve Gostoso demais Demais mesmo Então deixa eu cobrir o carro Que eu já finalizo o vídeo Aqui com vocês Bom, agora a combinha já tá coberta Finalizada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foi muito bacana A resenha lá na Look Garage E deixa aquele likeão Que ajuda demais A gente a concretizar Nosso sonho De montar um motor turbo Com o carro no Hercule Não se sabe ainda Se vai ser aqui na combinha Ou se vai ser em outro carro Mas pra você saber de tudo Segue aqui o Tio Davis Deixa o like no vídeo E vamos pros próximos capítulos Que estão aí por vir Ah, vem viagem também, né? Vou mostrar mais Deixa eu mostrar aqui a combinha pra vocês Como que ela fica guardadinha, né? Coberta Olha só que bacaninha que tá, né? Fica bem bacaninha E nesse mês de outubro Nós vamos pra Balneário Camboriú de novo Eu vou com a Kombi Eu vou levar alguns armários Que eu tenho aqui em casa Lá pra casa da minha mãe Então eu também preciso fazer essa viagem Eu ia fazer com esse carro aqui Colocando a carretinha Mas aproveitar que tem um evento Então a gente vai de Kombi Então vai ser um outro evento Que a gente vai participar em Balneário Camboriú Muito bacana Segue aqui no vídeo Que vem viagem pela frente de novo E vamos curtir as estradas Que é muito bacana Beleza, turma? Grande abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you I just wanna be with you I just wanna be with you